Olá turma, aqui é o Augusto do canal Mensageiro. Esse vídeo é pra você que quer fortalecer a sua alma, despertar o seu poder eu sou e descobrir centelhas da verdade atemporal, da energia divina, que vão revelar seu superpoder. Um alerta, esse vídeo é pra você que quer mudar qualquer coisa pra melhor e superar qualquer adversidade com passagens de Emmet Fox. Deixa aquele like pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E vamos ao vídeo de hoje. O que é um tratamento espiritual? Tratamento significa conhecer a verdade espiritual sobre qualquer pessoa ou situação. Se como a maioria das pessoas, você acredita que as aparências são realidades e que não podem ser mudadas, então você não pode ter um tratamento. Mas se você acredita que Jesus estava certo quando disse Não julguei pelas aparências, mas julgue com justiça. Está em seu poder mudar qualquer coisa pra melhor e curar a maioria das coisas. Comece cada tratamento, não importa quantos você queira, dizendo, o tratamento pode superar essa dificuldade. Não tenho nada com o que lidar a não ser meus próprios pensamentos. Em seguida, comece a trabalhar nesses pensamentos e mude-os, um por um. Se necessário do erro para a verdade, insista no caráter bom e harmonioso do ser. Insista que Deus realmente é a única presença e o único poder. Lembre-se constantemente de que seu próprio conceito é o que você vê e que é seu dever mudar isso. Faça esse eu. Seguir a linha. E mostre a ele que o eu, eu sou, o chefe. O eu sou em ti é quem comanda. Reivindique poder como filho de Deus. Seja persistente. Não aceite não como resposta. E só pode ser uma questão de tempo, até que você obtenha vitória. Lançando o fardo. Lança teu fardo sobre o Senhor. E ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 21. Às vezes ouvimos a expressão, lançar o fardo. E é útil considerar o que essa frase realmente significa. Ousada com inteligência. É uma das grandes chaves para a vitória espiritual. Mas sem inteligência, é apenas um lugar comum. Sem sentido. Livrar-se do fardo. Significa realmente insistir na harmonia. E na paz de espírito. E acabar com a preocupação e ansiedade. Naquele momento. Isso vai deixar você livre. Para cuidar dos seus negócios. Em um estado de espírito sereno. Após isso. No seu devido tempo. Você encontra o seu problema resolvido. Você encontra o seu problema resolvido. É apenas isso. É tão somente isso, turma. Diante de qualquer situação adversa. Diga. Lanço esse fardo ao meu Cristo interior. E vou ser livre. Como estudante de metafísica. Você sabe que o mal. É uma experiência irreal e temporária. E que o medo é apenas um blefe. Você sabe que saúde. Felicidade e alegria. São coisas eternas. E são totalmente suas. Agora mesmo. Você sabe que porque esse fato é a lei cósmica de Deus. Não pode ser mudado. Não importa o que pareça ter acontecido. Harmonia e perfeição. São o fato. E agarrar-se a essa verdade. Significa que experimentar a demonstração. Vai ser apenas uma questão de tempo. Se quando você se depara com problemas. Sejam eles antigos ou novos. Você pode afirmar positivamente a harmonia do ser. Conforme expressa aqui. E depois se recusar a reabrir o caso. Não importa quanto medo possa incitá-lo. A fazer isso. Você lançou seu fardo sobre o Senhor. E você vencerá. Entenda bem uma coisa. A porta da alma se abre para dentro. A porta da alma se abre para dentro. Essa é muitas vezes a razão pela qual não fazemos a nossa manifestação. Ou demonstração. Presumimos que ela se abre para fora. E ficamos pressionando. Empurrando contra essa força. O mais forte que pudemos. Aparentemente alheios ao fato de que na verdade. Estamos fechando. Ainda mais firmemente. A porta contra o nosso bem. Trabalhar dessa maneira. É realmente usar força de vontade. Isso não é um tratamento. É realmente usar força de vontade. O que não é um tratamento. É simplesmente tentar vencer pelo esforço humano. E deixar Deus de ir fora. A natureza humana é propensa a empurrar cegamente. Quando está assustada ou frustrada. Na verdade é precisamente por isso. Que as portas de todos os teatros e outros edifícios públicos. São obrigadas por lei. A abrir para fora. Porque é a direção natural do pânico. A oração no entanto. É essencialmente a recusa de se deixar levar pelo pânico. Ou pelo atual fluxo das coisas. Na oração. Você deve se afastar do quadro externo. Parar de pressionar contra os eventos. E perceber. Somente a presença de Deus. A maioria das dificuldades que as pessoas experimentam em relação à religião. Podem ser atribuídas a dois ou três mal entendidos básicos. E quando esses pontos forem totalmente esclarecidos. Vai se descobrir que a maioria desses problemas se resolve por si mesma. O erro mais comum é pensar em Deus como sendo apenas um grande homem. Muito grande. Muito sábio. Muito bom. Mas ainda um grande homem. Gerenciando o mundo de fora. Muitos de nós pensamos que superamos isso. Mas acontece que em nossos corações. Realmente não superamos. Então dizemos. Por que Deus permite que conflitos aconteçam? Por que temos greves, inundações e tumultos? Por que Deus permitiu que a tia Jane ou o primo Jorge sofressem de forma tão trágica? É claro. Isso realmente significa. Se eu fosse Deus. Eu teria consertado essas coisas. E isso por si só nos dá uma pista. Deus é a mente infinita. A grande super alma. E o homem é a individualização da grande mente. Possuindo inteligência e livre-arbítrio. E portanto. O poder de criar suas próprias condições. Quando ele usa seus poderes mentais. De forma errada. Ele produz medo. Ódio. Ganância. E todos os tipos de erros. E esses por sua vez. Se manifestam como conflito. Doença. Pobreza. E etc. A única maneira de abolir essas coisas. É mudar a mente. De toda a massa. Livrando-se de pensamentos negativos. E pode ser feito. Pela oração científica. Então esses pensamentos. Tendo desaparecido da mente. Não vão poder mais se manifestar externamente. Em outras palavras. Desarmonia. Conflitos. Crimes e doenças desapareceriam. E aqueles que estão orando todos os dias pela paz do mundo. Estão de certa forma realmente. Causando isso. Você verá que essa é a única maneira que isso pode ser feito. E que se um Deus externo. Pudesse puxar as cordas da maneira que as pessoas impensadas desejam. Seríamos apenas marionetes. E então sua vida não seria a grande aventura que é. E onde estaria a graça de viver? Outro erro básico que engana muita gente. Elas pensam em Deus e no homem. Apenas em termos de momento. Ou por algum momento. Ou anos. Eles querem ver tudo acertado e resolvido. Dentro de um ou dois anos. E porque isso não acontece. Decidem que não há justiça no universo. Não há lei e ordem. E se perguntam porque Deus não intervém e faz algo a respeito. Agora, você vai viver para sempre. Em algum lugar. Você vai viver não por um século ou mil séculos. Mas para sempre. E assim você verá. Que um ou dois anos. Ou vinte ou trinta anos. É um tempo muito curto para buscar resultados permanentes. Os moinhos de Deus. Moem devagar. Mas moem muito pouco. O jardineiro não diz que não há lei na natureza. Porque a sua colheita não brota uma semana depois que ele semeou. Não dizemos que a ferrovia quebrou porque o trem não chega em Chicago. Meia hora depois de sair de Nova York. Tudo que o homem semear. Diz a Bíblia. Isso também seifará. A natureza sempre leva seu tempo. E para entendê-la. Você também deve ter uma visão de longo prazo. Quem tem verdadeiro poder. É quem pensa que pode. Encare os fatos com franqueza. Então você vai poder. Alterar as coisas. Resmungar. É um sinal certo de fraqueza. Não fique aí lamentando. Mude a condição. As duas chaves do sucesso. Originalidade. E trabalho duro. Deus vai lhe dar o primeiro. Por meio da oração. E a segunda é com você. A menos que você tenha confiança em si mesmo. Você vai ser derrotado antes de começar. A crítica dos outros. É a marca registrada do fracasso. Nunca recinta. Nunca leve para o pessoal. Ninguém vai ter ciúmes ou inveja de um tolo. A mais importante de todas as coisas. É possuir paz de espírito. Não tem absolutamente nada no mundo. Que seja igual em valor a isso. Nada mais que a vida pode oferecer. É tão importante. A paz de espírito é. Positivamente. O maior de todos os dons de Deus. Ore por isso. E o resto cuidará de si mesmo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Disse Jesus. Dando a entender que esse era o maior bem. Que ele tinha para nos dar. E verdadeiramente. E verdadeiramente. A paz de espírito é a única coisa. Que realmente importa. Alguém disse que viver a vida é como tocar um solo de violino. Em público. E aprender a tocar o instrumento. À medida que avança. Esse é um ditado verdadeiro. Descreve muito bem a experiência. Mas ninguém deve se preocupar com isso. Estamos nesse mundo exatamente. Para esse propósito. A aprender. Enquanto você está aprendendo. Você não espera produzir um trabalho perfeito. Quando você consegue produzir um trabalho perfeito. Você se torna um mestre. E não mais um aluno. Nesse plano nós somos todos estudantes. E o que importa. É que a cada ano. Encontraremos a qualidade do nosso trabalho. Definitivamente melhor. Provando que estamos um passo mais perto da maestria. As pessoas às vezes ficam deprimidas. Por que suas vidas não apresentam um desenvolvimento simples. Lógico e harmonioso. Por que as suas histórias parecem estar cheias de inconsistências. Repetições. Becos sem saída. Cheias de lacunas. Isso no entanto é esperado. Durante todo o período de aprendizado. No início do ano letivo. O caderno de exercícios. Está cheio de erros. No final do ano. Quase não tem erros. O que significa que o estudante. Terminou aquela série. E pode assim progredir. Se as primeiras semanas. Mostrassem um excelente caderno. Isso ia significar simplesmente. Que o aluno. Estava na etapa ou série errada. É apenas no palco. E somente em uma boa peça. Que a ação se desenvolve de forma lógica. Uniforme. Ordenada. E compacta até a sua conclusão. Mas então. Os atores de uma peça não tem livre-arbítrio. Pois tudo foi ensaiado muitas vezes. A sua vida não foi ensaiada. É uma aventura. Uma descoberta. E um treinamento. E é apenas a meta final. Ou o último estado. E não o seu estado atual que importa. Existe uma saída para limitação que nunca falha. É simples. Não exige formalidades. Não requer dinheiro. É bastante óbvio quando você percebe. Mas é estranho. Quantas pessoas no entanto o ignoram. É isso. É simples. Tome Deus como seu parceiro. Se você fizer do seu Deus. Viva em ti um parceiro de negócios em todos os setores da sua vida. Ficará surpreso com os resultados rápidos e impressionantes que vai obter. Eu disse que essa parceria não custa dinheiro. Mas tem um custo. Vai custar muito. Porque o preço vai ser toda a sua vida. Mas digo. Vai valer a pena. Se você estiver preparado para fazer isso. O resultado não vai ser duvidoso. A maioria das pessoas vai ficar entusiasmada em poder fazer parceria. Com algum magnata. Um bilionário. Elas sentiriam assim que seu futuro estaria garantido. Mas essa é uma parceria com a sabedoria infinita. O poder infinito. Despertando. Em você. Muito obrigado. Por acompanhar mais esse vídeo do canal Mensageiro. Comente o que achou aí abaixo. Deixe o seu like. Gratidão aos membros do canal. E se você quer ser membro. Pode se tornar no botão seja membro abaixo. Ou no link da descrição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.